Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. É bom estarmos juntos. Dia 24 de agosto, quero meditar com você o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 45 a 51. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, Enquanto estavas debaixo da figueira eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade eu vos digo, Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da Salvação Natanael 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 Jesus te conhece Natanael Natanael não conhecia Jesus, Mas Jesus conhecia Natanael. Jesus respondeu, Ou melhor, Natanael perguntou, De onde me conheces? De onde me conheces Jesus? Ah, eu te vi debaixo da figueira. E veja que Natanael fica surpreso. A Bíblia não conta muito o porquê que ele estava ali debaixo da figueira. Mas talvez a surpresa de Natanael é porque Talvez ninguém sabia desta figueira que ele estava ali debaixo. Ninguém sabia o que ele estava pensando, Ninguém sabia o que ele estava vivendo. E de repente do nada, Um homem desconhecido para ele, Chega e fala, Eu te vi debaixo da figueira. E olha, foi tão forte que Natanael Só pode ser o Messias, Só pode ser Deus para saber disso. Ninguém poderia saber disso. E Natanael acredita naquilo. Naquilo que Filipe lhe havia dito. Filipe encontrou-se com Natanael e disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei E também os profetas, Jesus de Nazaré, O filho de José. Filipe apresenta a Natanael, Jesus, Me conheces de onde, Jesus? De onde me conheces? Sabe, irmão e irmã, Eu queria que você e eu soubéssemos disso. Deus te conhece. Mas Deus te conhece muito. Deus te conhece por inteiro. Antes que você fale, Antes que você fale, Ele já sabe o que você vai falar. Antes que você pense, Ele já sabe o que você vai pensar. Antes que você faça, Ele já sabe o que você vai fazer. Mas Frei, quando você fala isso, parece que nós não somos livres Parece que nós estamos condicionados a fazer o que Deus quer Não, não é que Deus está te obrigando a fazer as coisas É que Deus já sabe o que você vai escolher Ele já sabe o que você vai pensar Ele já sabe as atitudes que você vai tomar Porque Ele já sabe quais serão as suas escolhas Isso não tira a tua liberdade É que Ele te conhece, entende? Ele te conhece, Ele te conhece, Ele sabe quem você é Você que namora com alguém Esse namorado, essa namorada te conhece, mas Deus te conhece mais Os teus amigos te conhecem, mas Deus te conhece mais E o teu esposo, aquele que você convive dia e noite com ele Ah, Deus te conhece mais do que teu esposo Deus te conhece mais do que tua esposa Da onde me conhece, Senhor? Desde o ventre materno Eu te conheço Eu sei qual é o seu nome Desde o ventre materno Deus já te conhece, irmão E posso ir mais Posso ir mais um pouquinho mais para trás? A palavra de Deus diz Que antes da fundação do mundo Ele já tinha te escolhido Meu Deus do céu Essa palavra é encantadora para mim Antes da criação do mundo, Deus O Senhor já me conhecia? Olha, o Frei Gilson Antes de criar o céu Antes de criar a lua Antes de criar o mar Antes de tudo isso Ele já sabia quem eu era Ele já me conhecia Ele já sabia o meu nome Ele já tinha me escolhido Ele já sabia que eu ia existir Deus te conhece Deus te conhece Deus te conhece mais do que Olha, eu já te falei Que Deus te conhece mais Que todas as pessoas Mas eu também tenho que te dizer Deus te conhece Mais que você mesmo Porque tem coisas Que você não fala para ninguém Mas Deus te conhece Mais que você mesmo Tem coisas que eu nem me conheço De mim mesmo Deus sabe quem eu sou Deus sabe quem eu sou O que você vai fazer Diante de uma pessoa Que te conhece tanto assim? Você vai se esconder? Como fez Adão e Eva? Onde você está Adão? Me escondi Porque estou com medo Adão Eu sei quem você é Você não pode se esconder de Deus Ei, você não pode se esconder de Deus O que nós devemos fazer Com este Deus Que nos conhece por inteiro? Ora, nos rasgar Nos abrir diante dele Abrir o coração Não nos escondermos Não adianta Não Pelo contrário Pelo contrário Agora eu quero te conhecer Senhor Porque o Senhor Já me conhece Deus te abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Amém